E Lu não esperava o que aconteceu. Olha, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem a surpresa que ela teve. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que ela está em Goiânia, ela foi lá visitar a mãe dela, que teve pneumonia e estava internada. Parece que já teve alta, viu? Mas ela foi surpreendida, sim, por uma coisa muito agradável. Veja o que aconteceu e deixa o seu comentário. Bom dia! Eita! Esse que me trata igual o quê que você me trata? Eu fico mal acostumada, Gui. Rainha, hein? Olha aqui, olha o que o Gui faz, gente. Temos suco de laranja, que é uma vitamina C, temos uma mãozinha. Gente, olha aqui, olha aqui. Olha a pamonha de doce que ela gosta. Temos broinha, pão de beijo, omelete. Meu Deus, olha! E tem leite sem lactose. Você sabe porque eu gosto de você, né, Gui? Você me trata igual uma princesa. Domingou. Domingou. E vamos que vamos. E a gente vai comer. E vamos que vamos. Suco de que é isso aqui? Laranja. Olha! Gente! Bom dia, meus amores! Olha aqui, gente, como eu estou sendo tratada aqui em Goiânia pelo Gui. Esse é meu companheiro. Eu estou no Brasil. Continua sacando o cachorro. Continua sacando o cachorro, bato. Obrigado.